E estamos de volta com o programa Mistura Fina e você já vai se ajeitando por aí, porque o programa só está começando e assim como o projeto Mesa de Boteco, que eu tinha na hoje o apoio do programa Mistura Fina. E esse primeiro de outubro foi marcado aqui, ó, Loca Entretenimento, abertura oficial reunindo os participantes desse concurso que moveu e movimentou para a de menos ano passado e está retornando com o nome novo e com muito mais atrações. Vem comigo! Música Muito bem galera, e é o seguinte, hein, já em clima de festa, em clima de mesa de boteco, o Neutinho era hoje o sucesso total aqui no lançamento da festa na Locke. E Neutinho, boas expectativas, né, a festa vai bombar durante alguns meses, né, para a gente escolher o prato. É, o prato campeão, né, que está concorrendo, né, Sabores do Brasil. Então assim, é um lançamento, né Maurício? Então está vindo que o gás já começou, então se liga aí vocês, a programação está bem bacana. 7 de outubro a 8 de novembro, que termina o último bar concorrente e daqui a pouco vocês vão ter esse material aí jogado na cidade, né, vai ser bem recebido porque tem vários pratos, né, maravilhosos. Neutinho, a gente está vendo as imagens agora dos pratos, né, as fotos e dão água na boca, né, tem uma aqui meio estranha, que é uma aranha, o que é isso? Ah, essa é a bunda de aranha, do bar República dos Aracnides, então está tudo muito caprichado, é uma foto da Kenia Camila, que é a fotógrafa que fez. Então é um material com muito carinho, para que Pará de Minas receba o mês de boteco, cada dia, cada ano mais animado, então nós estamos entrando na segunda edição, né Maurício? E, dia 10 de novembro, lá na Pavep, com a saideira, né. É isso aí, galera, então, ó, vai se ajeitando por aí, porque o mês de outubro até novembro, essa mesa de boteco vai arrepiar. Gastronomia de primeira, mostrando que Pará de Minas tem de mais saboroso nas noites. Com certeza, então estou aguardando vocês aí do outro lado e vai prestigiar as casas que estão aí concorrendo e você vota, né, Maurício? Vale falar que o público vota, né, o público vota também. Então é isso aí, salve salmês de boteco, de 7 de outubro a 8 de novembro e 10 de novembro a saideira lá na Pavep. Vem comigo!